Hey guys, essa é a nossa aula 2 do caderno do aluno, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Essa é a nossa aula 2, mas o tema também é 2. Então, a gente está no tema 2 de funções. A gente vai fazer então a explicação e resolução dessa atividade 2. Ele diz o seguinte, o gráfico a seguir representa a relação f de x igual a 3d. Aqui tem um problema, essa variável aqui tem que ser a mesma que essa. Então, aqui é um t e não um x. Então, f de t é igual a 3t. Bem, então vamos lá. Ele diz o seguinte, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, então, que diz para mim qual é o tempo e eu te digo qual é o consumo de água, certo? Então, vamos lá. Aqui ele apresenta para a gente um gráfico, certo? Então, o tempo é o valor de entrada, o consumo é o valor de saída. E aqui ele diz o seguinte, qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Então, ele está querendo dizer o seguinte, ele está dizendo, então, que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se aqui dá para fazer. Acho que aqui dá para fazer. Então, ele está falando que f de 2 é igual a 3 vezes 2. Por quê? Porque o tempo é 2 minutos. Então, entre o tempo, certo? Na função, vai sair o quê? O consumo. Então, o consumo é de 6 metros cúbicos. Certo? Então, aqui, 6 metros cúbicos. Qual seria a lei de formação dessa função se Y fosse dado em litros? Então, o que ele está querendo dizer? Ele quer dizer o seguinte, primeiro, ele diz 1 metro cúbico, isso você precisa saber, é igual a 1.000 litros. 1.000 litros. Então, o que significa? Ele está falando o seguinte, se L fosse dado em litros. Então, essa função aqui, ela é dada em metros cúbicos. Então, vamos lá. Então, Y é igual a 3T. Então, o que significa? Se esse Y aqui, ele fosse dado em litros, significaria que como essa função aqui está em metros cúbicos, eu teria que converter. Converter como? Dividindo por 1.000. Por quê por 1.000? Porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se eu tenho 1.000 litros aqui no Y, 1.000 dividido por 1.000 vai dar o quê? 1 metro cúbico. Se eu tenho 2.000 litros, 2.000 dividido por 1, 2.000 dividido por 1.000 vai dar o quê? Vai dar 2 metros cúbicos. Se eu tenho 3.000 litros, 3.000 dividido por 1.000, isso vai ser igual a 3 metros cúbicos. Então, eu preciso fazer esse 1.000 que está fazendo o quê? Que é a conversão de litros para metros cúbicos. Por quê? Porque a função foi dada em metros cúbicos. Então, o que acontece? Quando eu não tenho nada aqui embaixo que eu tenho 1, eu posso fazer o quê? Essa multiplicação cruzada. Então, Y igual a 1 vezes 1 é Y, vezes 1 é Y, e 3T vezes 1.000. Então, eu posso deixar assim, 3T vezes 1.000, ou então colocar 3.000 vezes T. Eu vou deixar desse jeito, como Y igual a 3T vezes 1.000, para que você veja que aqui ele está sendo feito a uma conversão, ele está sendo convertido. Então, a conversão aqui, ela está sendo aplicada por quê? Porque ele está assumindo que os valores de Y vai ser em litros e não em metros cúbicos. Então, eu pego isso daqui, que está em metro cúbico, multiplico por 1.000 e isso vai se transformar em litros. Então, ele diz o seguinte, em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Aqui não tem espaço o suficiente, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos montar a conta. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o nosso Y aqui é 210, porque é o valor. O que ele quer saber? O valor de entrada. Ele sabe o valor de saída, mas ele não sabe o valor de entrada. Então, eu vou fazer o seguinte, a nossa função é o quê? Porque é Y igual a 3 vezes T, então vai ficar 210 é igual a 3 vezes T. Esse T que está multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. Então, 210 dividido por 3 e 210 dividido por 3 vai ser igual a 70. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 7, 21, 210. Então, o quê? 70 minutos. Vou colocar aqui de minutos. Então, essa empresa vai gastar 210 metros cúbicos de água em 70 minutos. E a letra D, ele diz o seguinte, o que significa F de 30 é igual a 90 horas? A gente já viu, a gente viu o seguinte, a gente viu que essa função é o quê? Diz para mim qual é o tempo e eu te falo qual é o consumo gasto, certo? Em metros cúbicos. Então, quando entra, ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que eu tenho F de 30, isso aqui é igual a 3 vezes 30, que vai dar exatamente 90. O que significa, então? Significa que em um tempo de 30 minutos foi consumido 90 metros cúbicos de água, certo? Ou se a gente transformar isso em litro, vai ficar o quê? 90, 90 vezes 1.000, que a gente já viu. 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 90 metros cúbicos é 90 vezes 1.000. E isso vai ser igual a 90.000 litros de água. Então, em 30 minutos, essa empresa faz o quê? Ela gasta, ela consome 90.000 litros de água. Então, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e foi.